Estamos de volta. A Delegacia de Investigações Criminais disse que não vai comentar sobre a chacina que ocorreu nessa madrugada na Vila Três Marias para não atrapalhar as investigações. Quatro homens foram executados a tiros enquanto participavam de uma festa em uma casa. Na manhã desta sexta-feira ainda havia sangue dentro da casa e várias cápsulas de bala no chão. O crime ocorreu por volta das 11 da noite desta quinta-feira, nessa casa, no setor Três Marias, em Goiânia. Segundo relatos de testemunhas para a polícia, três homens chegaram de carro, dois deles desceram e entraram aqui nessa casa. Eles mandaram três pessoas, três homens, deitarem no chão e executaram essas vítimas com tiros na cabeça. O dono da casa viu tudo acontecendo e tentou fugir. Ele desceu aqui por essa rua por cerca de 100 metros, mas foi alcançado e também baleado. Depois de morto, os suspeitos ainda passaram por cima do corpo do homem com o carro. Um quinto homem ficou ferido, foi socorrido e levado ao hospital. Ele recebeu alta ainda durante a madrugada. Seis mulheres que estavam na festa saíram sem ferimento, segundo a polícia. Vizinhos contaram que o dono da casa, Antônio Carlos de Jesus, de 33 anos, morava no local há mais de cinco anos e que as festas eram muito frequentes.